Oi, Ju. Estou te ouvindo. Consegui ouvir, não? Estou te ouvindo bem. Pode falar. Estou ouvindo? Eu que agradeço muito. Para mim, é sem palavras, a oportunidade de falar mais um pouco, não só sobre esse tema, recomeçar, mas estar junto de todos vocês, de poder compartilhar um pouco e, assim, acalmar, ajudar, de alguma forma, chegar até aos nossos amigos e irmãos. Ju, a gente sempre quer saber como é que o convidado chegou na doutrina, se ele já era de família espírita, se ele chegou com o tempo. Você podia contar para a gente como é que foi com você? Com certeza. É um prazer para mim poder falar. Na verdade, a minha família vem de uma base católica, né? E eu tenho uma irmã mais nova, a Fabiana. E a Fabiana apresentou mediunidade muito cedo, né? E devido à mediunidade... Devido à mediunidade da Fabiana, a minha família, então, começou a procurar entendimento, né? O que é que está acontecendo, né? E devido a esse entendimento, passamos por vários locais e um dia chegamos ao Espiritismo, né? E lá, nunca mais, nem eu, nem minha família saímos. Aprendemos muito, né? Ela aprendeu muito hoje, trabalha, graças a Deus, tem uma mediunidade maravilhosa, trabalha em outra casa, mas segue firme com sua mediunidade. Então, a minha experiência foi por volta dos meus 18 anos, né? Eu tinha 18 anos, hoje tenho mais um pouco de 20 só. Hoje estou beirando aí, quase 40, a brincadeira. Eu tenho 37 e desde os 18, 17 para 18, encontrei dentro da amplitude espiritual a oportunidade de ajudar, né? Eu digo que somos apenas um instrumento. A pessoa que tem a oportunidade de trabalhar em qualquer religião, né? Em qualquer fonte divina, a pessoa, ela é apenas esse instrumento. Deus prepara, sim, eu acredito muito, algumas pessoas. Umas através de uma mediunidade de psicografia, outros através de uma mediunidade mista, psicografa, é médium, enfim, né? Cada um traz algo divino para ajudar aqui na Terra, né? Religiões, em qualquer âmbito, é para ajudar, né? Para poder consolar. Não é fácil, a gente vai falar sobre recomeço, não é fácil o trabalho aqui na Terra de todos nós. Imagina daqueles que ainda tem bastante arestas para parar, né? Então, Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, coloca essas pessoas aqui na Terra, como você, que gosta e com muito amor e carinho, sempre, 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 vem buscando acalmar esses corações, ensinar, né? Eu acho que isso é o mais bonito. Foi assim, minha trajetória, desde que eu entrei, não mais saí, né? Nunca mais eu saí. Amo, 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 amo ajudar as pessoas. Não importa muito qual seja o meu trabalho, né? Se falando numa palestra, se atendendo alguém através da fluido, se recepcionando, se auxiliando dentro do centro. Eu gosto de me sentir útil, né? E se for através da minha fala, que assim seja. Todo trabalho dentro da Casa Espírita é importante, né, Ju? É muito importante. Que legal. Ô, Ju, o nosso tema é recomeçar, tá? Eu pesquisei um texto aqui na internet, eu gostaria de ler. Você vai emendar com uma primeira pergunta e deixar você a vontade. O áudio tá baixo. O meu tá baixo? Você tá melhorando. Você melhorou. Eu tô te ouvindo bem. Tá com o meu melhor. Tá, deixa eu adorar aqui. Agora, melhorou. Coloquei. Melhorou? Tá bem? Se não... Tá, vamos lá. Então tá bom. Tá bom? Tá sim. Tá. Recomeçar é começar de novo. É jogar fora. Destruir. Remover tudo que não foi bom. Que não valeu a pena. Que foi feito errado. É como que sobrou reconstruir. É fazer novas paredes no lugar daquelas que os erros encheram de buracos e rachaduras. Até as mais pequenas imperfeições no reboco têm que ser removidas, para que as novas estruturas possam ser sólidas. Para recomeçar, é preciso ter em mente que tudo é bom, deve ser refeito, tudo que é bom deve ser refeito, revivido. Portas de liberdade, janelas de confiança, assentadas sob tijolos de liberdade e justiça no teto. No teto, uma laje de carinho e perdão, para que possamos ficar ao abrigo das tempestades, que a vida fatalmente. No chão, um piso seguro e sólido, feito de segurança e compromisso, será a base para a caminhada. Nada de querer aproveitar a meia bancada ou uma pintura mais fina. Afinal, com a vida não se pode brincar. Lembrando apenas dos momentos em que os olhos falaram mais que as palavras. É preciso tomar o próximo pela mão e trabalhar. E começar do zero, usando o único material que não se esgosta, o amor. Aí eu vou te... Se você depois quiser comentar alguma coisa. E já para você ficar à vontade, eu vou te perguntar aqui. Ju, nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E assim, iniciamos a nossa trajetória evolutiva. Encarnamos e a partir do nosso primeiro desencarno, todas as nossas reencarnações e desencarnações são recomeços. Você tocou num ponto que eu adoro, né? Eu adoro. Porque, às vezes, eu entendo e escuto muito isso. Que o recomeço é negativo, né? Quando a gente pensa em recomeçar, logo bate, arremete a gente que a gente fracassou, que não deveria ser daquela forma, né? O recomeço, o termo, a palavra, ela remete muito a gente a frustrações. A não ter dado sucesso. E aí é onde eu gosto muito de usar o recomeço como a oportunidade do reencarna. Então, se a gente for pensar, o recomeço, ele é totalmente o contrário. Recomeço é uma dádiva. Recomeço é uma oportunidade. E quando a gente consegue mudar essa forma de pensar, a vida muda. Então, pensa só. Vivemos aqui, né? Vamos pensar o contrário primeiro. Vivemos aqui, tudo bem. Não importa a idade, não importa nada. Desencarnamos. Vamos pensar no desencarno em puridade. Desencarnamos, tudo mais. Chegamos lá. E aí lá, é nos dito assim, olha, poderíamos ter feito X, X, Z, e você fica animada e fala, então, eu quero voltar. Eu posso fazer? Pode. Então, eu quero voltar. Quando eu digo, então, eu quero voltar, o que estão me dando lá? Há uma oportunidade de recomeçar. Porém, quando eu tenho essa oportunidade de recomeçar, eu vou recomeçar de uma forma muito diferente. Posso voltar, vou ter, enfim, a liberdade de fazer tudo de novo. Mas, pensando nesse princípio, é aí onde eu gosto de falar da oportunidade que a gente tem quando algo, aparentemente, em nossas vidas, não dá certo. Que adiante do tempo, seja um relacionamento, que é bom, né? Seja um emprego que não deu certo, um trabalho que não deu certo, seja qualquer coisa em nossas vidas. Seja a partida de um ente querido, que nesse momento não se encontra mais nesse plano. E aí, a minha vida, eu me vejo tendo que recomeçar. Eu tenho aquela sensação de que, poxa vida, eu podia ter feito diferente. Recomeços familiares, recomeços onde a relação não está boa e, de repente, a gente começa uma nova estrutura. Então, pensando lá no princípio de que a reencarnação já é uma oportunidade da gente fazer diferente. Da gente tentar algo que a gente não havia feito, mas uma experiência já vivida. Então, olha só, quando a gente tem esse recomeço, a gente, de cara, adquire uma oportunidade de reconstruir algo com uma experiência que eu não tinha antes. Entende? E aí, quando nascemos aqui, vamos ter diversos recomeços. O primeiro recomeço que a gente tem, uma vez que eu nasci, eu aprendi a andar. Alguém teve que me ensinar novamente. Certo? A falar. Se a gente for analisar, nós temos diversos recomeços em nossas vidas. Porque o recomeço é uma oportunidade infinita de lapidação individual. O recomeço, é dificilmente que você diz assim, eu recomeço, minha família toda recomeça, mas cada um vai estar dentro do seu recomeço. É individual. Tem até, eu anotei aqui porque eu não poderia deixar de falar, tem sobre recomeço no livro dos espíritos, no capítulo 1, sobre o progresso dos espíritos. Na questão 114, aonde é perguntado, né? Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E aí, a resposta é assim. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. O que é isso? É uma oportunidade de recomeço. Você já ouviu alguém dizer assim, estou recomeçando? E quando ele diz, estou recomeçando, é porque ele tentou algo. Só recomeço, ele tentou algo. E não deu certo. Não é que não deu certo. É porque daquela forma não era a correta. Mas ele pode tentar de outra forma. Entende? O recomeço, ele vai existir em todo o processo da nossa reencarnação. Devido a essa necessidade de evolução do homem. Da nossa evolução aqui nesse planeta. Uma evolução não só minha, mas uma evolução de todo um planeta. Quando a gente tem esse crescimento, essa reconstrução, como nós estamos vivendo? Olha que momento mais oportuno da gente dizer, Como foi para todos nós o recomeçar mediante ao enfrentamento da pandemia? Vivíamos numa estabilidade, né? Todos nós tínhamos realmente, de fato, livres para andarmos e irmos aonde quiser, da forma que desejássemos. E, de repente, mediante a pandemia, não sabíamos o que fazer. Tivemos que recomeçar. Empresas recomeçaram. Relacionamentos recomeçaram. Famílias recomeçaram. Isso aí é por quê? Por conta de uma necessidade de crescimento. Uma necessidade de evolução. Nós precisamos desse recomeço. E por isso que eu falo, quando a gente mudar a ideia que recomeço é ruim, que recomeço é frustração, que recomeço é algo que não deu certo na minha vida. Então, eu digo assim, perdi esse emprego que estava lá há 10 anos. E agora? Terminei um casamento, seja um relacionamento, 10, 20 anos. E agora? O que eu faço? E a gente, no primeiro momento, vem a parte negativa. Tristeza, tudo de ruim. E a gente não consegue, naquele momento, analisar o quanto a vida está aberta para nos receber de uma forma diferente. De uma forma onde eu veja como um processo lindo de transformação de uma borboleta. dentro de um casulo, e ela sozinha vai lutando, lutando, e talvez ela pense lá dentro. Estou morrendo. E ela vai se mudando, se modificando, se modificando, e de repente ela vira uma linda borboleta, através de um processo de recomeços. Então, ela está em uma forma, sim somos nós, estamos em uma forma. Estamos exatamente inseridos dentro deste contexto. E o recomeço nos dá a oportunidade de outros, de amplitude. Ô, Jô, assim meio inconsciente, o livre-arbítrio tem tanto aqui como lá. Então, o fato de a gente já ter reencarnado nessa vida, estamos agora, é uma aceitação a esse recomeço. A gente já aceitou, né? A gente, então, porque muitos, às vezes, também não querem nem reencarnar. Se nega a esse recomeço. E a gente está falando... Então, olha o passo importante que a gente já deu, né? De estar encarnado nessa vida. Então, foi uma aceitação, um recomeço nosso, né? Então, mesmo que inconsciente, a gente está recomeçando, né? Exatamente. E cada vez mais, você vê, né? Quando a gente tem... Quando a gente tem a oportunidade, nem sempre eu digo oportunidade, porque assim eu vejo, né? Ainda existem alguns que não, e não tem problema nisso nenhum. Uma hora vai chegar o nosso momento de enxergar recomeços como oportunidade. Gostei aqui. A Rô falou uma coisa e eu vou pegar e seguir a tela aqui. Exatamente. Muitas vezes, o recomeço é sair daquela zona de conforto, né? Então, eu estou ali, parada. Já está tudo bem, está comodo. Não é que esteja bom, mas está comodo. E quando algo muda, e a gente tem que sair daquela zona de conforto, tem que começar através... A palavra é essa, do zero. É o nosso entendimento aqui na Terra. Eu tenho que recomeçar do zero. Nunca é do zero, né? Colocando uma coisa lógica que todo mundo tem conhecimento, é sobre a invenção da lâmpada. Imagina se na primeira tentativa, tivesse sido desistido. Não, eu não consigo. Sou incapaz. Não dá. Talvez hoje, nós estaremos na lamparina, nós estaríamos aqui nos comunicando se o homem desistisse de primeira em tentar alguma coisa, né? Então, ele foi lá, fez a primeira vez. Anotou. Como eu fiz? Fiz dessa forma. Não deu certo. Ele disse, deu sim. Dessa forma, eu já sei que eu não devo fazer. Eu vou fazer diferente. E aí, ele muda aquele processo para um processo novo. E ele vai se lapidando. O que muitas vezes acontece conosco, ainda aqui no planeta Terra, porque é algo individual, é que a gente vai lá, escreve no caderninho. Fui por este caminho e não deu certo. Ao invés de eu pegar esse caderninho e dizer, não vou mais por este caminho, eu tenho em este caminho. Entende? Eu tenho em este caminho. Né? E aí, eu digo, ah, não dá certo. Mais uma vez, eu aqui pela mesma situação. O recomeço, ele é importante em soluções diferentes. Se eu recomeço várias vezes no mesmo ponto, é importante eu ter uma certa atenção. Porque eu recomeço toda vez nesse ponto. Ô, Júlio, Tu, até porque pegando esse gancho, a gente vai estar na Terra aqui, nos desafios que nós erramos. Né? Você vai passar, você não vai recomeçar uma coisa que você já passou, que você está tranquilo, você está, né? Você vai... Onde você vai encontrar os problemas é onde realmente você necessita ter esse recomeço. Essa mudança de atitude, essa mudança de opinião e tal. Então, é aí que está onde a gente vem. Eu sempre falo, não adianta a pessoa falar assim, ah, eu fumo e tal, quero parar de fumar, mas se ela pedir essa prova, tá, vamos supor, ela vai nascer num ambiente onde existe isso, que é pra ela poder conviver com essa situação, pra que ela possa superar isso. Né? E aí sim, recomeçar já sem o vício. Né? É interessante. É muito legal. A vida é um eterno recomeço, né? Legal. E é isso que eu falo. Quando a gente entende que esses recomeços, eles são positivos, eles são dádivas de Deus para nós aqui na Terra, porque dessa forma a gente consegue visualizar e a gente consegue entender que somos seres em evolução. Então, é lógico que nós temos diversas coisas que devemos sempre recomeçar. Inclusive, não deveríamos precisar de não dar certo pra recomeçar. nós deveríamos por nós entendermos esse processo e falar olha, não tá bom então daqui eu vou partir pra algo diferente. Não tá bom então o termo recomeçar ele existiu porque a gente não pode voltar atrás. Né? Então, se eu fizer algo aqui seja bom ou ruim se eu fizer algo ou falar algo não entende? Eu posso voltar atrás e mudar? Eu posso dizer não volta volta e eu vou mudar. Apaga tudo não tem como então entrou a palavra mais perfeita da terrena recomeçar. Então, você não precisa voltar atrás até porque não tem como mas você pode pegar essa lição que por algum motivo não saiu da forma que deveria e fazê-la diferente. é a frase é a frase típica dos tipos. E quantas vezes foram necessárias? Né? E quantas vezes foram necessárias? A gente não... Você não precisa é como você falou você não pode desistir. Né? É. Isso. Não tem como eu não posso voltar atrás mas eu posso fazer diferente a partir de agora. Isto é recomeço e que muitas vezes as pessoas não compreendem. Né? O recomeço é algo que eu tenho que fazer de forma diferente. Não adianta eu recomeçar da mesma forma. Quando existe uma oportunidade de recomeço é nós internamente avaliarmos avaliarmos o que eu posso aprender com essa situação. O que isso me mostrou. O que isso pode me mudar diariamente. O que eu devo aprender com isso. E não sei lá estimar e não ignorar o fato e seguir a esmo. Não. Mas sim refletir pensar o que eu posso fazer diferente daquilo que eu fiz até agora. Né? Quando a gente quer um caminho diferente a gente tem que fazer diferente. Eu não posso fazer a mesma coisa esperar um resultado diferente. Ele não vai vir. Imagina uma receita de bolo eu digo pra você vai ir é simples três ovos quatro xícaras de farinha e vai dar certo você faz igual idêntico por mais que não tenha o mesmo gosto o mesmo sabor mas vai dar certo agora você fala não acho que ela falou muito vou pôr um pouco mais não tira um ovo bota outro vai ter um ovo diferente entende? Então quando a gente quer algo diferente na nossa vida a gente não pode fazer igual o recomeço é quando eu digo vou recomeçar né? É a oportunidade que eu tenho de falar assim fui por este caminho fiz dessa forma porém não tive o êxito que eu esperava então eu vou fazer de uma forma diferente de uma forma consciente de que eu estou tendo a oportunidade de fazer algo com uma experiência que eu não tinha anteriormente é exatamente isso que eu gosto muito de trazer dentro da doutrina espírita dentro do espiritismo de modo geral o recomeçar vem muito doloroso né? É muito raro que você encontre alguém eu preciso dizer estou muito feliz estou recomeçando a maioria das pessoas se encontram em estado de tristeza profunda elas não conseguem ainda interpretar esse recomeço como realmente uma oportunidade de fazer dar certo né? E a gente não tem outro caminho se não naquele exato momento acalmar deixar as coisas como diz o ditado abaixar a poeira para que assim a gente possa então entender o que aquela situação é interpretada e lógico quando a gente está envolvido na situação é muito doloroso né? Eu desconheço qualquer um de nós eu desconheço que qualquer um de nós não tenha nenhum dia na vida tido a oportunidade de recomeçar né? Eu desconheço Ô Jô pegando o verso naquilo lá que você falou por isso recomeçar porque temos como voltar a frase recomeça né? O que já realizamos e até mesmo pensamos uma vez lançado no universo ele capta pega e devolve uma lei de causa e efeito retorno então não mudamos mas recomeçamos é isso? Exatamente é isso é isso é isso sabe? e aonde mais eu digo que o espiritismo ele traz uma oportunidade pra qualquer pessoa independente de ser espírita ou não ele traz uma oportunidade de um olhar para o próximo diferentemente do que muitas pessoas muitas outras pregam né? Em que sentido? Quando você me encontra e eu estou no processo de recomeços na vida com certeza em algum momento você recomeçou e ali você vai poder me auxiliar dentro do seu conhecimento então vamos pensar que quando eu compreendo que o recomeço é desde o meu nascimento né? Nasci na família que precisasse né? Pra que aí eu pudesse é evoluir enquanto espírito mortal enquanto Juliana eu vou adquirir aqui novas coisas que eu vou ter que aparar devido a minha consequência daquilo que eu fiz mas enquanto espírito tudo que vivo no princípio é algo pedido por mim como você disse pra que assim então eu tivesse de fato a oportunidade de fazer de novo de voltar atrás de reparar aquilo que por algum momento eu não reparei e a religião espírita ela dá muito esse entendimento pra nós pra aquele que realmente gosta estuda pra aquele que faz um entendimento do que é a reencarnação o que é essa oportunidade essa experiência de estarmos aqui nessa escola por isso que muitas vezes algumas pessoas preferem dizer a minha vida nada dá certo eu não consigo a minha família não é pra mim não tenho nada a ver com eles isso exatamente quando nós compreendemos que o outro é um ser único um pedaço divino de Deus e que ele sempre nós todos nascemos estamos tendo a oportunidade de começar estamos tendo a oportunidade de fazermos diferente estamos tendo a oportunidade sempre 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 tem um um livro que é o livro de Deus é o filho de Deus é do Divaldo com a Joana que ele fala muito sobre isso que sempre na vida a gente vai ter a oportunidade de viver de novo ele não usa o termo só recomeçar mas ele usa o termo viver de novo e quando a gente diz viver de novo sempre vai acontecer na nossa reencarnação uma decepção que parece matar todas as nossas aspirações entende? sempre um sucesso que se afigura como um desastre porque é neste momento aonde a gente consegue de alguma forma fazer o recomeço em nossas vidas não temos nenhum outro caminho na terra que não seja sempre levantar as mãos para o céu e se você hoje que está nos assistindo ou que está nos assistindo ao vivo ou que vai assistir depois estiver passando por uma por uma fase de recomeço na sua vida é um presente é um presente sempre da espiritualidade maior te mostrando que você está vivo estando vivo você tem a oportunidade de fazer o diferente de ajudar em primeiro lugar a você e por que não futuramente ajudar a outro que vão se encontrar um dia na sua situação eu digo isso recomecei muitas vezes e sei que ainda irei recomeçar muitas outras recomecei em trabalhos novos em relacionamento recomecei com a minha família recomecei com amigos que por algum motivo distanciam recomecei em religiões aprendi coisas novas né então todas as vezes que eu encarei este recomeço né eu pude encontrar amigos irmãos desde mesmo recomeço e eu tive a oportunidade de prender a mão né e como diz minha mãe não ninguém morre por nada que não seja a hora né um exemplo ninguém morre de amor ninguém morre por um trabalho ninguém morre por essas dores nós ficamos fora a hora né Ju convites ao recomeço existem aos mortos que farão parte da nossa existência por muito tempo os erros os vícios as mazelas os infortúrios andarão em paralelo com a nossa existência por muito tempo é natural eu recomeço a melhor resposta a isso né você acabou de falar exatamente eu digo assim não importa a causa que nos traz a necessidade do recomeço todo recomeçar é um convite à resignação à superação à melhora ao trabalho então eu desejo muito que cada um dentro do seu tempo dentro do merecimento aprenda que o recomeço é presente que recomeço é dádiva né que quando eu penso só um minuto eu penso assim são finais de ciclos e que as pessoas às vezes não entendem né sofrem acabam sofrendo entrando em depressão né e acabam jogando oportunidades perdendo até essa encarnação às vezes dependendo do caso né com certeza eu penso assim as pessoas tem que começar a ver como você falou o recomeço é um presente de Deus é uma dádiva olha esse ciclo se encerrou recomeça desse jeito agora muda né mas por isso eu vou dizer uma coisa quantas vezes nós pedimos seja em nossas orações seja através de familiares quantas vezes a gente pede né em nossas orações pra Deus um exemplo me ajude né ah não tá bem no meu trabalho um exemplo me ajude me dê forças me mostre e quando é feito e a gente tem que recomeçar a gente não quer olha que estranho né então é exatamente isso quando a gente tá recomeçando é porque Deus ainda acredita em nós que ainda temos algo diferente pra fazer entende então pra que a gente não desista pra que a gente faça pra dar certo até dar certo pra que a gente não existe né né Ju tem pessoas que param no meio do caminho por causa de situações que assim entenda que é o final de um ciclo e recomeça outro isso geral né não só em relacionamento mas em trabalho em amizade em qualquer coisa né em qualquer coisa você pode acabou aquilo e você pode recomeçar e eu eu conheci muitas pessoas né que após anos alguns anos da mudança falaram gente se eu não tivesse vindo por esse caminho eu teria foi a melhor coisa que eu fiz foi a melhor escolha que eu fiz é difícil isso depois que passa depois que passa a situação e a gente já superado né aqueles que conseguem superar é que acontece o recomeço raros são aqueles que dizem assim não deveria ter acontecido aquilo a maioria diz eu agradeço eu sofri eu passei por aquela situação mas hoje eu agradeço a Deus por ter dado não ter acontecido daquela forma pra que eu chegasse exatamente aonde eu estou agora né então como eu disse no começo como a gente começou se a gente pensar que aqui nós estamos tendo a oportunidade a oportunidade de fazermos tudo que a gente quer da melhor forma possível e quando a gente tenta e isso não sai da forma que a gente deseja e a gente está tendo a oportunidade de fazer diferente com uma experiência a mais que eu não tinha as coisas se transformam eu entendo a minha dor não estou dizendo em nenhum momento que eu não posso diferenciar ela muito pelo contrário eu tenho que diferenciar eu não posso eu não posso tapar a minha dor se ela não existisse isso aí não existe eu tenho que tá me doendo não tá eu tenho que viver aquilo e se eu não consigo sozinho eu tenho que pedir ajuda quantas pessoas nós ajudamos diariamente o centro ajuda diversos centros diversos templos religiosos de todas as formas quando a gente sente que a gente não é capaz vem Deus vem seus anjos vem padres vem pastores vem dirigentes vem todo mundo todo mundo abre os braços porque nós sabemos que não é fácil nós sabemos a dor imagina uma pessoa que perde seu mente querido como é que é pra ela recomeçar como é que é pra ela aceitar aquela situação não é fácil né e a não com o tempo passa com o tempo não passa ele nunca vai passar com o tempo existe o entendimento com o tempo existe o aconchego o colo divino entende com o tempo que em breve reencontraremos e que só estamos vivendo em planos diferentes entende isso existe e aí essa família essa pessoa tem que recomeçar a sua vida tem que continuar daquele ponto sem essa pessoa entende ou famílias ou o momento que nós vivenciamos é apenas assim eu tenho que continuar daqui pra frente a palavra é essa é continuar eu sofro eu passo por aquele momento mas eu continuo caminhando muitos irmãos de fato adoecem uns param no meio do caminho com essa dor com esse sofrimento porque não vê não enxerga que ele pode ir muito além que é apenas esse momento que apenas aquilo foi necessário talvez pra ele pra todos a sua volta mas que vai ser diferente e que a vida sempre continua continua aqui continua lá e o que a gente tá fazendo com essa oportunidade eu digo isso no recomeço o que você vai fazer com esse recomeço você tá tendo uma oportunidade só que você tá tendo uma oportunidade com uma experiência que você não tinha eu não tinha aquela experiência eu não vivia daquela forma agora estou e o que eu posso fazer o que eu vou fazer se eu dissesse pra você vou te dar uma maleta com 5 milhões de dólares só que tem uma coisa você só vai pegar esse dinheiro daqui um ano então onde quer que você vá você tem que guardar essa maleta eu ouvi isso ontem ontem ou terça-feira de um professor meu Edson Burger falando exatamente sobre a importância do autocuidado ele disse assim se você ganhar que tá com essa maleta eu vou te dar uma maleta é sua você tem 5 milhões de dólares nessa maleta você só vai poder usar daqui um ano então você vai ter que cuidar dela nada pode acontecer ela não pode ter um risco ela não pode ter uma poeira ela não pode ter absolutamente nada e você vai trazer ela pra mim se ela estiver em ordem o dinheiro é seu aí eu te pergunto eu vou trocar essa maleta pela sua vida quanto custa a sua vida? 5 milhões de dólares não tem preço então é isso a encarnação é quanto custa quanto custa a sua vida o quanto custa você viver o quanto custa você se cuidar o quanto custa você se amar o quanto custa pra você recomeçar feliz falar eu estou tendo a oportunidade eu vou fazer diferente vou pôr aqui o que eu fiz que não deu certo porque agora eu vou fazer diferente entende? se apoiar sim aquele que tem uma família que consegue apoiar apoiar na família não tenha família mas eu tenho meus amigos se apoie os seus amigos não veja o que lhe falta veja o que lhe tem o que lhe falta ele falta no seu olho às vezes pro outro o que lhe falta é muito então foque naquilo que você deseja naquilo que você quer foque nas coisas que você tem amparado as coisas que você tem ah mas eu não consigo porque eu não tenho minha família muitos nem nascem na sua própria família então você tem os seus amigos você tem alguém que te amparo não eu não tenho meus amigos eu não tenho minha família você tem a sua religião qual é ela qual seja ela viva ela sinta ela muitos reclamam do sapato outros nem cinelo tem pra vestir muitos reclamam do trabalho outros procuram um trabalho que tem filho pequeno então eu penso assim quando Jesus veio e nos prometeu o consolador porque falava em parábolas o povo da época e hoje a gente sabe que o consolador é o espiritismo a terceira revelação e foi assim quando eu cheguei na doutrina que eu conheci como você citou a perda de um ente querido olha eu vou te garantir que se não fosse entendimento as coisas que eu aprendi no Chico assistindo as palestras ouvindo as pessoas mais experientes o doutor William o José o Carlos Alberto o senhor João muitos todos lá do centro que eu acompanhava porque eu fiquei muito tempo no som ali então eu assistia todas as palestras e aquilo foi muito bom pra mim como aprendizado eu aprendi muito e eu perdi a minha mãe nesse meio tempo olha foi esse acerto da minha vida esse recomeço de chegar na doutrina de estar ali que eu falei que eu falo pra você que me sustentou e que eu sei que nem você falou gente é inesquecível todo dia a gente tem esse lento mas a gente tem essa essa questão da doutrina te ajudar de você saber que é provisório é um reencontro o ciclo dela acabou o nosso ciclo junto nesta vida a gente acabou mas vamos viver outras já vivemos outros acabou nessa viveremos outros né porque o amor é assim o amor não mora o amor vai ser é eterno é imortal né e então aquelas pessoas que você amou que você aprendeu que você está sempre grato com certeza vocês viverão se reencontrarão então é importante essa procura essa busca também pelo entendimento independente da religião mas que você busque entender as mensagens do nosso mestre para que você consiga viver e consiga passar por essa vida e falar nossa eu subi um degrau vai sei lá mas é exatamente isso o que a gente está fazendo quanto vale a minha vida para mim o quanto vale a sua vida o que eu estou fazendo por ela o que eu faço por ela o que eu estou fazendo por ela entende o que eu faço todo dia por ela esse recomeço que nós teremos do primeiro dia que nascemos até o último dia que retornarmos né porque são esses recomeços quando eu digo recomeços é exatamente fiz algo não saiu do jeito que eu desejava não deu da forma que eu queria eu queria também que todas as pessoas que eu amo todo o universo fosse infinito que ninguém fosse para lá nem para cá não queria ter que me despedir um dia de pessoas que amo que não tem nem como eu falar por esse amor não sei como será quando a glória é muito grátis né exatamente né então mas o que eu faço e aí eu digo muitas vezes da perda sabe em todos os sentidos sentido relacionamento familiar a perda muitas vezes ela remete muito o que eu não fiz entende a existência aqui na terra ela é muito ela é um dia perto do espírito eterno né muito rápido vamos pensar que de forma consciente vamos pensar que nós vivemos aqui 80 anos né vamos pôr uma idade de 80 anos os 6 primeiros a gente já não lembra os 6 últimos também talvez nem lembraríamos muito então se a gente tirar vamos pensar que bem vividos a gente tem aqui 76 anos o que que é 76 anos será que a gente conseguiu aprender todas as línguas que desejávamos conhecer todos os lugares conhecer todos os lugares todas as comidas ajudamos olha é isso que eu amo 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 no espiritismo é a parte do amor e caridade é a parte de servir se isso aqui é tão rápido tão passageiro o que eu estou fazendo com essa maleta né de 5 milhões de dólares o que eu estou fazendo com essa fortuna que é eu não vou ter tempo de gastar talvez né porque tanto talvez eu nem tenha tempo de gastar é uma grande oportunidade cada dia cada dia que a gente abre os olhos a gente tem oportunidade de recomeçar de recomeço significa faça diferente daquilo que você vem fazendo então talvez se a gente tivesse a inteligência suprema de não precisar encerrar um ciclo de uma forma dolorosa e eu mesmo ter a interpretação quando eu abro o olho digo assim um exemplo não estou satisfeita dentro do meu trabalho vou lá vou agradecer por essa oportunidade vou partir em busca de algo novo quando isso acontece acontece de uma forma positiva você tem ânima e vontade para seguir em frente seja um relacionamento seja uma família seja um trabalho quando nós entendemos que todos os dias ao abrir os olhos estamos tendo a oportunidade de fazer algo diferente de recomeçar de sermos melhores para nós mesmos de podermos ajudar a gente vê muita coisa dolorosa que acontece é desastre é coisas você quer ver coisa ruim você vê toda hora em 5, 5 minutos tem uma informação né e quantas você vê positiva não vê muitas vezes não é divulgado muitas vezes não é feito não dá de óbito né exatamente então este movimento ainda ainda porque isso vai mudar esse movimento ainda a gente ama muito as pessoas que são vítimas existem as pessoas que não querem para elas estar confortável né a Rô falou isso aqui e é real a pessoa está confortável está ruim para ela está doloroso esse casamento está doloroso essa relação está doloroso nesse emprego mas é confortável eu estou numa zona de conforto ali eu não saio entende? é assim todo o recomeço é inevitável a gente está falando aqui desde o começo recomeço recomeço porém a gente tem que ter atitude senão fica difícil o que você está falando pô eu vivo reclamando do meu emprego meu emprego é uma merda não sei o que mas se você não tiver atitude também não tiver aquela força de vontade falar pensar para pensar pô eu só reclamo só estou reclamando então eu preciso procurar outra coisa uma coisa que eu me sinta bem aí sim os recomeços começam a dar certo porque não adianta você é o que você falou pô eu recomeçar mas recomeçar errado sempre está recomeçando o mesmo erro no mesmo erro não eu preciso então recomeçar mudar o que eu quero para mim a minha vida é mais importante que 5 milhões de dólares muito mais porque vai depender a minha outra vida vai depender dessa vida aqui do que eu estava fazendo aqui então eu preciso plantar aqui para me colher depois e se eu ficar preocupado com 5 milhões o que eu vou fazer depois aí depois eu não reclamo se a minha outra vida vai vir eu venho como expiação mas eu vou dizer uma coisa para você eu vou dizer uma coisa muito real em todos os tempos e eu acredito que talvez esse momento que a gente está vivendo uma expansão digital tecnológica acontece sempre muito querendo ou não a tecnologia existe e está aí para o lado positivo mas muitas pessoas ainda a utilizam de uma forma não saudável e nós temos que entender que tudo aquilo que nós mesmos buscamos encontramos tudo aquilo não importa se eu busco de alguma forma eu encontro como algo eu quero fazer o bem o bem vai me encontrar se eu estou disposto a maldade a maldade irá me encontrar tudo é energia você vai atrair aquilo que você mentalizou aquilo que você plantou e o que acontece muitas vezes muitas pessoas que recomeçam e dá errado de novo recomeça e dá errado não deu da forma que ela queria vive neste ciclo acontece que para ela ela é vítima ela não consegue compreender que as atitudes são delas mesmas entende? não existe o castigo não existe o castigo eu estou recebendo Deus está me castigando e tem até uma parte no livro dos espíritas que fala isso vida espírita é a questão 252 que fala não é Deus que lhe impõe então as tribulações da vida como castigo e vem a resposta nada ocorre sem a permissão de Deus pois é ele quem estabelece todas as leis que regem o universo perguntar então por que fez tal lei ao invés de outra dando ao espírito a liberdade de escolha olha dando ao espírito espírito não está entende? é espírito a oportunidade a liberdade de escolha deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências de maneira que nada entrava o seu futuro nada entrava o seu futuro o caminho do bem como o do mal o caminho do bem do mal lhe é aberto se sucumbe resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele então se dá errado para ele peraí nem tudo se acabou Deus na sua bondade dá-lhe a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito então todas as nossas todas as nossas ações obviamente geram consequências se essas consequências não foram tão positivas Deus nos dá a oportunidade de recomeçar diferente e fazê-las ser positivas todas as coisas que ocorrem em nossos caminhos porque nós ou fizemos ou aceitamos entende? ou por consequência minha ou consequência de outra mas que eu aceitei para mim tive para mim e aí então nasce a oportunidade do recomeço e que se nós tivermos esse olhar positivo esse olhar de um fruto positivo de que peraí um pouco o que eu fiz porque eu aceitei de repente eu não o fiz eu aceitei apenas fui recebi e aí estagnei e eu olho para aquilo e digo assim obrigado meu Deus obrigado a espiritualidade maior obrigado meu homem do meu guardo obrigado aqueles que cuidam de mim aí em cima me mostrem me ajudem a passar por este mundo me mostrem me auxiliem espera persevera pede pede ajuda se ajuda e logo as coisas vão começar a clarear logo você vai ter a oportunidade de olhar e dizer assim graças a Deus eu passei por aquilo porque isso me transformou nesta pessoa as experiências que a gente tem aqui na terra mudam a gente eu penso assim nós temos tendências ao bem e ao mal né eu vou ser uma pessoa boa ou uma pessoa mal depende de qual eu alimentar mais meu lado se eu alimentar mais o meu lado bom você é uma pessoa boa agora se eu alimentar mais o lado mal você é uma pessoa mal é isso que você diz né o espírito vem ele tem essa tendência mas toda a vida como a gente falou é um recomeço então vamos aproveitar para estar alimentando o nosso lado bom ter a consciência disso né porque nós Deus não castiga ninguém nós procuramos desses dois lados qual caminho nós vamos seguir que lado a gente quer ficar do lado bom ou do lado do mal aí depende da nossa escolha do nosso livro é disso é verdade é muito bom é muito bom quando a gente consegue fazer essa autoavaliação que esse recomeço foi importante é quando é aquele velho ditado que diz Deus fecha uma porta e abre sem janelas né não é que ele está fechando ele está mostrando um novo caminho né nós pedimos sempre eu gosto de frisar muito isso nós pedimos nós pedimos para Deus nós pedimos para a espiritualidade maior em nossas orações ajuda amparo a gente não pede todos os dias me ajude se está indo alguma coisa ruim na nossa vida a gente já clama por eles pedindo ajuda só que talvez a gente queira a nossa ajuda aquilo que é perfeito né então assim eu quero ajuda no meu trabalho eu quero que todo mundo saia menos eu eu quero que todo mundo mude menos eu eu quero salvar meu casamento me ajude eu quero que ele mude ela mude eu não é aquela história né Ju quando Jesus falou amar ao próximo né é que é o inimigo viu que tem gente que vai orar e fala guarda minha me foda meu filho pulando não pulando não é o inimigo que é muito lindo não a gente tem maior dificuldade a gente tem maior dificuldade em compreender e aceitar e assumir que tudo que aconteceu até hoje nas nossas vidas é porque nós desejamos é porque nós fizemos daquela forma entende então assim não estou dizendo no sentido de perda de ninguém estou querendo dizer no sentido assim tudo aquilo que não está bom na nossa vida ou foi algo que a gente mesmo criou ou alguma situação que a gente tenha permitido e sempre há a oportunidade de reparar e de fazer diferente a partir daquele ponto sempre há né quando eu digo que realmente às vezes é dificultoso para aquele que acredita que sempre é o outro que tem que mudar sempre é o outro como é que olha só como é que eu recomeço acreditando que é o outro que tem que mudar que é o outro que tem que fazer o diferente então eu não recomeço nunca eu fico batendo sempre na mesma tecla e aí a minha vida é um eterno recomeço lamentoso é mesmo eu vou lamentar porque sempre dá errado comigo é assim um passo de seis meses acontece não dá certo porque eu consigo olhar para o outro e achar que então é assim eu já trabalhei em cinco empresas todas eu tenho o mesmo problema e eu não consigo ver que o problema sou eu quando eu entro eu tenho o mesmo tipo de relação a vida é toda eu não percebo muitas vezes que não é a relação entende é eu é isso mesmo a Rafa está dizendo aí nós criamos nossa própria realidade exatamente só que muitas vezes a gente não quer aceitar que aquele recomeço pode ter sido de algo que eu não fiz ou deixei de fazer ou fiz de uma forma que não era para fazer então quando Deus na verdade o termo fecha uma porta é que ele está dizendo filho você está indo para a porta equivocada olha para você olha aquelas janelas ali você fala não, eu não quero a janela eu quero a porta ele diz mas se você for pela porta meu filho não vai dar certo vai ser pior eu estou te dando a oportunidade de recomeçar olhando por esta janela olhe para essa outra realidade olhe persevere em outra coisa busque o outro todas as pessoas muitas vezes como eu disse quando a gente passa por um recomeço a gente tem a oportunidade de ajudar outras pessoas que estão nessa fase de recomeço quantas pessoas muitas vezes você que passou pela dor da perda da mamãe quantas pessoas que vão chegar para você nessa situação e você vai poder dizer vem aqui me dá um abraço eu sei da sua dor você abraça você ampara e você diz venha conhecer uma outra verdade que eu vou te explicar e você ampara então olha também a oportunidade do recomeço como uma forma de ajuda para o nosso próximo irmão para o nosso irmão entende? a realidade é essa e que muitas vezes as pessoas não querem ou as vezes a gente pensa que para ajudar para fazer caridade a gente tem que estar envolvido dentro de algum centro tem que dar algum dinheiro enfim a gente pensa que a caridade advém de sacrifícios tenebrosos e enquanto está aí quantas vezes a gente recomeçou na vida se você pudesse pegar colocar a sua história só de recomeço e publicar aquilo e falar coloque um comentário aqui de todas as pessoas que tiveram a mesma situação de recomeço que eu vou ajudar você é chover pessoas então o recomeço também é uma oportunidade da gente ajudar que ainda vai passar por essa situação e que a gente vai ser uma prova viva de que a gente passa sim por aquela situação e passando por aquela situação nos encontraremos mais felizes mais seguros mais experientes mais próximo de uma caminhada leve porque aqui a caminhada nem para todos é tão leve o próprio espiritismo nos fala que nós estamos na nossa melhor reencarnação não na pior porque o espírito fica estagnado mas ele não não regride então eu acho que em termos de consciência de abertura de consciência de aprendizado quanto que a doutrina vem trazendo de ensinamentos eu falo a doutrina porque sou espírita você e a gente convive com a doutrina e a gente sabe o quanto ela é importante o quanto ela nos ensina e o quanto que ela traz por ser revelação traz a verdade então vamos aproveitar então essa melhor reencarnação que a gente está e fique aberto a mudanças porque você não recomeça se você não mudar o que está errado o que você falou eu estou em 5 empregos 5 empregos perdi no meio da coisa as empresas não estão em mim vamos reconhecer ter a humildade de reconhecer dar um passo para trás não é vergonha nenhuma às vezes a gente tem que se recolher dentro de nós mesmos para poder estar descobrindo esse tipo de situação né Ju não é por aí você além de tudo psicóloga sabe mais que ninguém eu vou dizer para você eu vou dizer para você o recomeço ele vem carregado de perdão auto perdão perdão o recomeço ele vem carregado né de lágrimas e sorrisos ele vem carregado dos sonhos por isso é doloroso ele vem carregado do nosso olhar para o outro de uma forma que eu coloco nele uma expectativa que é minha né o recomeço ele vem carregado de frustrações muitas vezes que eu não consegui fazer e também não deixei o outro fazer né o recomeçar ele vem carregado de dores ainda sobretudo que nós não temos ainda a consciência de que nossos atos é que geram toda a nossa realidade e quando assim o fizermos teremos muito mas muito muito mais revesa na existência as dores permanecerão os desafios permanecerão porque se assim não forem realmente de fato ficamos parados né devido até a forma de reencarnação no planeta terra né nós temos uma certa tendência a não nos movimentarmos muito né nós temos uma certa tendência a ficarmos parados hoje não tanto graças a Deus estamos nessa evolução constante do planeta não individual mas de uma forma planetária né de uma forma universal né mas vamos pensar antigamente lá né nos remotos nos remotos como homens primitivos né quanto tempo o homem da caverna trabalhava quanto tempo ele dormia né então o comodismo né sempre amparou-se aqui por conta do tipo de reencarnação terrena né do que nós deveríamos aprender enquanto espírito aqui e depois viemos nos movimentando grandes e grandes e grandes seres divinos tiveram aqui no planeta para poder nos ajudar né em cada etapa que o planeta foi passando tivemos grandes nomes na ciência na medicina na filosofia né na educação né em todos os âmbitos tiveram excelentes espíritos que se dispuseram a nascer aqui neste planeta para nos auxiliar na tecnologia no avanço e muito 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 importante na parte divina na parte espiritual né grandes nomes de diferentes crenças religiosas de diferentes atitudes religiosas mostrando exatamente isso que quantas vezes necessário for quantas vezes necessário eu irei recomeçar o que eu não posso é parar é desistir quantas vezes Deus me der a oportunidade de recomeçar todas as vezes entenderei e assim chegarei mais perto daquilo que eu me propus lá antes de aqui estar então eu peço muito 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 a cada um que está aqui se você estiver passando por este recomeço que a espiritualidade maior o ampare e que você possa sentir no seu coração que a oportunidade de recomeço é um presente de Deus assim como você muitas vezes quando o seu filho ou sua filha faz algo de errado e você não é questão de perdão é questão de entender que ele está em processo de conhecimento e você diz assim tudo bem meu filho você pode fazer de novo você pode recomeçar né deu errado filho mas você recomeça mas como Deus com a gente dizendo pra gente assim fica calmo vai dar tudo certo confia em mim e recomeça apenas continue e você vai ver que vai valer a pena legal que você falou do planeta primitivo porque as pessoas a gente fala assim nós somos espíritos imortais nós nos colocamos hoje imaginamos a imortalidade não Deus é justo né Deus não colocou o Ivaí você é o eu gosto mais de você você vai nascer num planeta de provas e expiações belezinha já vai estar tudo tranquilo não nós somos primitivos nós já somos espíritos que reencarnamos no planeta primitivo gente então nós recomeçamos quantos milhões de anos a gente já vem aí né Jesus tem 4 bilhões nós mais ou menos sei lá né se nós formos ver uns milhões de anos então a gente tem que esse imortal pessoal é antes também né então a gente já já teve olha como já recomeçamos 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 e hoje estamos aqui então esse papo maravilhoso vamos fazer uma alta análise né a gente chegou já estamos beira de um planeta de regeneração né Ju olha quanto a gente evoluiu olha quanto a gente recomeçou né olha como nós pra Deus somos importantes pra Jesus quando ele diz nem uma ovelha que o pai me confiou vai se perder eu faço parte desse rebanho né eu sei que Jesus também até o pai o pior vai se salvar mas eu não quero estar nessa condição quero estar né numa condição já por isso né uns 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 irmãos né alguns irmãos necessitam de muito mais ajuda do que ele mesmo possa imaginar e por mais que pareça pra ele uma perda ah estou passando por um estagnei aqui na minha evolução às vezes era o propósito dele né aqui estamos nós não para julgar ou condenar a atitude do outro o recomeçar do outro mas pra entender a importância desse recomeçar né então cada um de nós estamos num momento da nossa evolução necessário para nós estarmos aqui no planeta terra né um planeta muito lindo muito abençoado um planeta onde dá oportunidade de sermos da forma que desejamos ainda estamos caminhando sim numa evolução maior numa evolução onde a gente olha para o outro como ser como eu sou e não como ser como eu gostaria que ele fosse né muitas vezes a gente olha para o nosso amigo para o nosso irmão e a gente diz assim você deveria ser assim você deveria ser assado você deveria fazer assim você deveria fazer assado o faz você na sua vida né faz você primeiro o dia que você fizer e você assim compreender aí você diga para o outro faça você faça você né a gente tem que muitas vezes agir mais e falar menos o recomeço ele dá essa oportunidade de fazermos para nós o recomeço é nosso se eu estou tendo que recomeçar é porque eu Juliana tenho que aprender com aquela situação e não quem estava comigo ou a situação que estava comigo e essa oportunidade Deus sempre vai nos dar não importa que situação você esteja se você levantar a mão e pedir ajuda ele vai te ajudar por isso que o mais das pessoas que a gente possa imaginar que são ruins ou que são terríveis ou que nos machucaram a hora dela vai chegar não importa se demore aos nossos olhos bilhões e bilhões de anos uma hora ela vai ter a oportunidade dela e se nós estamos tendo a nossa desta forma não é muito melhor? não é muito melhor? e se eu estou tendo a oportunidade desse tipo de recomeço olha que eu devo ser muito especial para Deus eu devo ser realmente porque porque que eu preciso de fato né ser o mais do trevolso esperar bilhões de anos para mim minha evolução para o meu crescimento se eu estou tendo a oportunidade desta forma entende? é dádiva divina sim é dádiva divina a família que a gente nasceu mesmo que seja a pior família que possa existir no planeta né de desunião de tudo mas é dessa forma que você está aprendendo é dessa forma que talvez você teve que se separar da sua família para você crescer para você criar um caminho diferente entende? essas arestas começam assim no seio de onde nascemos de onde crescemos né nos amigos que aproximamos nos amigos que nos distanciamos assim é e vai ele sempre será a nossa passagem não só neste planeta mas em qualquer lugar que o nosso espírito necessite a vivenciar certas emoções passar por certas percalços que para nós é percalço eu digo assim se eu espero um dia sabe vai no meu desencarne eu não dizer assim puxa aquela situação eu podia ter feito milhares de vezes então eu busco isso né eu brinco que como eu já falei aqui para você eu quero muito 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 né eu tenho esse desejo dentro de mim em ajudar muitas pessoas eu gosto não no sentido figurado no sentido de ajuda no sentido de realmente pegar e ver a dor do outro e dizer para ele porque eu tenho as minhas dores eu tenho os meus recomendaes e talvez com esses meus recomeços eu possa mostrar para aquela pessoa por prova vinda de que esse recomeço foi meu hoje é seu e olha aqui onde eu estou você pode todos nós para isso existe Deus para isso existe médico se a gente está doente para isso existe a psicologia para isso existe psiquiatria para isso existe clínico geral para tudo na terra veja né para tudo na terra resiste uma saída a morte também a morte tem a reencarnação não Juliana Juliana não vem mais Juliana é uma só por isso eu tenho que aproveitar com bom senso com amor com respeito pela minha vida e pela vida do próximo Juliana nunca mais Juliana só eu Juliana só essa né vou vir de outra forma vou vir de outra forma vou vir com essas experiências de Juliana né mas essa Juliana é única Deus fez Deus a fez aqui Deus a colocou aqui é para que eu recomeçasse e desejo muito que quem esteja nessa fase de recomeços possa ter esse pensamento no positivo que assim que se encerrar você possa fazer essa autoavaliação é em todos os recomeços da sua vida e veja como você é melhor veja como você é muito mais forte muito mais corajoso corajosa você viu coisas que você não via quantos desastres acontecem na nossa vida e a gente fala assim será que se não tivesse acontecido eu seria essa pessoa não, não teria não teria né de fato você é quem exatamente você é do tudo que aconteceu na vida e se você não gosta de quem você é aproveite e faça diferente e se torne quem você quer ser que lindo Ju Ju felizmente está acabando eu fiz um texto aqui hoje à tarde gostaria de ler para você e passar para você fazer as considerações tá bom ó então eu vou dedicar esse texto às pessoas né que ficaram com a gente aí nos acompanhando até agora né e vamos lá onde chegamos isso se deve a muitos recomeços não nos lembramos mas um dia eu combinei com a Ju que iríamos falar sobre nesse assunto pois em algum momento tivemos que recomeçar e constantemente recomeçamos pois toda ação nesse sentido de viver melhor de perdoar de se forçar de caminhar para frente de reconhecer nossas fraquezas nossos defeitos é um sinal que evolui pois avançamos nesse sentido pois a semente da evolução está germinando em nós uma nova fase uma nova etapa novos desafios tudo é novo quando resolvemos mudar se reinventar e deixar levar pelos bons pensamentos estará tudo a pressão a florescer pois somos espíritos que germinamos a cada renascer a cada desafio vencido a cada risco me emocionei é isso mesmo eu agradeço muito demais ao Chico Xavier ao Centro Espírito da Chico Xavier agradeço muito a confiança do Dr. William do Zé que é meu amigo irmão com certeza a você a você por ter me convidado para estar para estar aqui hoje com certeza com certeza em algum momento das nossas vidas nos comprometemos estarmos aqui trazendo um pouquinho de acalento é isso que eu peço que eu possa ser sempre esse instrumento da forma que a espiritualidade acredita que eu possa atingir o meu próximo de uma forma positiva que Deus me dê sempre a oportunidade de estar junto de pessoas como você pessoas que estão aqui assistindo a gente porque de alguma forma essas pessoas acreditam que nós podemos auxiliá-las que com a nossa palavra com aquilo que a gente diz para elas é importante e dessa forma isso me motiva cada vez mais a continuar a minha jornada de eterno recomeço eu recomeço sim todos os dias eu tenho a oportunidade de recomeçar na minha vida às vezes de uma forma menos dolorosa e às vezes de uma forma dolorosa quando é de uma forma dolorosa eu aguardo no momento então eu quero agradecer muito, muito, muito a vocês agradecer a confiança agradecer a oportunidade hoje quem está aqui falando com vocês é apenas um ser humano que sim já passou por muitos recomeços e que não tem medo de novos recomeços hoje eu tenho graças a Deus essa doutrina maravilhosa dentro do meu coração algo que se não fosse isso eu não sei o que seria não só de mim mas de toda a estrutura da minha família neste caminho Deus me levou até o Pedro e a Mônica que são pessoas maravilhosas eu não tenho nem palavras para dizer o que eles representam na minha vida espiritual ensinamentos pai e mãe confiança assim como tantas outras pessoas que Deus colocou no meu caminho para me mostrar que valeu a pena cada recomeço que eu tive que ter cada recomeço e eu agradeço a todos vocês que aqui estiveram junto comigo a essa oportunidade de trazer para vocês um pouquinho porque a gente poderia falar isso milhares e milhares de horas e eu falo pouco então eu quero me despedir de todos vocês agradecendo muito a cada pessoa que aqui estiver que se de todos vocês eu conseguir colocar um pouquinho de alívio no coração eu com certeza vou dormir muito, muito, muito contente conseguiu então pessoal a Ju ela é psicóloga comportamental coache palestrante espírita milhares de outras qualidades trabalhadora do Chico querida eu te agradeço eu que te agradeço por ter aceito o convite obrigado por tantos ensinamentos por esse bate-papo gostoso agradeço não só em meu nome mas em nome da diretoria em nome do nosso presidente em nome dos frequentadores da casa e dos trabalhadores nossos colegas Ju, gratidão viu? obrigado mesmo muito obrigado muito, muito obrigado viu? fiquem com Deus um excelente descanso para vocês valeu tchau